Mas a gente escuta muita história, né? A Flavinha com a Alésio, quando veio aqui no programa, contou uma história que o chefe dela ficava sacaneando ela com a da altura dela e tal. Ficava mandando ela pegar coisa no alto, porque ela não alcança, porque a Flavinha é baixinha. Ela ficava ah, não sei o que, ela arrumou uma escadinha, chegou no trabalho com uma escadinha, peraí que eu vou pegar um guardanapo pra você. João, você consegue pegar um guardanapo ali pra mim, por favor? Eu que te peço desculpa, pô. Não tenho um guardanapo. Mas tá bom erro. Depois, ó. Mas o chefe francês dessa geração, desses mais velhos, tem essa fama, né? Dessa agressividade toda. Você passou por isso várias vezes? Passou, 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 sim. Depois eu trabalhei na Rennes, e depois eu fui a essa época, porque eu saí da minha cidade. Eu nunca saí da minha região. Eu tinha 19, 20 anos de idade. E eu mandava currículum, currículum, que é o melhor restaurante em Paris. E lá, e lá, o chefe chama 3 marchas à Versailles, que chama Gerviê ou Veni, eu também. Mas chamou para trabalhar, só fui lá. Fui lá. Pega o trem, fui lá. Fui lá. Pô, bacana, o chefe tranquilo, muito rigido, disciplina. Mas não gritava, não. Muito, muito é aprender a disciplina. Só que depois, eu fui, eu acho que eu fiquei um ano, dois anos lá, e eu postulei para trabalhar à época, que é um dos melhores restaurantes do mundo, hoje, eu acho que um dos melhores chefes, que se chama Larpejo, que se chama Anapassal. Lá, eu trabalhei dois anos e meia. Obrigado. Ah, lá, lá foi uma coisa de maluco. É mesmo? De tacar panela. De maluco, de maluco. De mais de maluco. Mas, é o chefe, hoje, que me inspirou para gastronomia, sabe? Eu aprendi tanto, 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 porque tinha tanto preço. Que hoje, hoje, não tem raiva dele, não. tem não, tem não, porque ele estava assim. E, nessa época, quando eu trabalhava no Larpejo, tinha só uma estrela Michelin. Ele estava jovem, que era o batalhado para ter três estrelas. Imagina, competição, competição, competição. E apanhava. É impressionante. Um me lembra, à noite, a noite, cara, o metro em Paris acabou uma da manhã. Mas, às vezes, todo mundo estava louco para limpar a cozinha à noite, mas também tem que ser perfeito, perfeito. E, às vezes, ele passava meia-noite e meia, ele estava comigo a comer no restaurante, no salão, meia-noite e meia, ele chegava lá, aqui, só passar a unha aqui embaixo da mesa, estou sujo, vou voltar em 20 minutos. Ah, tipo, a porra. É, é mesmo? Ele limpava, limpava o tijolo com escova de dente. Escova de dente. E ele fazia de proposta, às vezes, para nós, não pegava o metrô, só que nessa época ela não tinha dinheiro, eu tinha cinco quilômetros para caminhar, na rua de Paris. Que isso! É, é, eu fiz muitas vezes. Só que eu estava com um amigo, ela estava jovem, estava vindo de 23, ela estava com um amigo na rua, que são amigos que têm restantes de Paris hoje, ri muito disso. Pô, e uma hora da manhã, parava no bar lá, começa a beber, você vai dormir às três, quatro da manhã e você acordava às sete da manhã. Pô, coisa maluca, maluca. É coisa maluca. A gente já fez, eu trabalhei no clube médio, É bem assim, né? A gente, então, no clube médio você não tem para onde ir, não tem rua, é só dentro do clube. É, ela me lembra, a folga foi terrível. A folga foi sábado, fechava sábado, só que sexta da noite tinha limpeza geral. Só sexta da noite você sai do restaurante às duas ou três horas da manhã, tá? Cansado, cansado. Só que quando você trabalha muito, tem que sair. Só sair com meus amigos, a festa, blá blá blá, até oito da manhã, nove da manhã, fui dormir, dormi o dia inteiro, o dia inteiro. Acordava oito, nove da noite, sábado. Você falou. Só estava cansado, comendo depois, e fechava domingo para o almoço, mas foi aberto domingo para jantar. Só tinha que chegar no meio de domingo, quatro horas da tarde. Imagina a loucura. Que isso, cara. Que louco. E funciona jantar domingo então em Paris? Não, porque no Rio é muito ruído. é muito ruído, mas lá em Paris foi o único restaurante que estava aberto. mas Paris é um pouco diferente. É turismo, Rio é domingo à noite dia de pizza, e passar o tempo na praia, não vou no restaurante como eu. É, mas o almoço funciona bem. Funciona bem. Funciona bem. E aí você ficou nessa pegada, como é que você veio parar no Brasil, cara? Cara, eu fui no Brasil, não. No Brasil, não. A última vez que eu fiz essa pergunta, fiz para Fred de manhã. É? Fred é muito amigo nosso, eu fiz essa pergunta para ele, ele olhou para mim e falou assim, vim de avião. Falei, cara, eu vou matar esse filhão da puta, esse belga. Mas como é que você veio para aqui? Você recebeu um convite para vir ou veio de manhã? Não, então eu estava nesse restaurante à Larpeja, eu recebi um convite, um dia um pessoa, um dono de restaurante, de melhor restaurante de Los Angeles, nos Estados Unidos, foi lá comer no Larpeja, eu tinha 24 anos de age. E, cara, ele estava, sempre tem bons donos de restaurante dos Estados Unidos que vão no melhor restaurante na França, que faz proposta para trazer cozinheiro talento para restaurante nos Estados Unidos. Só eu estava lá e o meu chefe, ano passado, falou, cara, alguém que é interessante de trabalhar nos Estados Unidos? Ah, sim. Aí eu disse, eu. Eu estava cansado, dois anos e meio, eu disse, eu. Só, e, cara, eu vou te dar contato, eu vou encontrar o rapaz lá em Paris, cara, 24 anos, eu não estava ganhando muito bem, nessa época eu ganhava, sei lá, sei lá, sei lá, foi 200 reais por mês, uma coisa assim, muito pouco, muito pouco, muito pouco. 200 reais por mês? é, é, mas foi 35 reais por mês. E, eu falei, o Moçá lá, eu convivei o Moçá lá nos Estados Unidos, foi 10 vezes melhor. E, e, a coisa que foi muito engraçada, porque, cara, você, você vai de avião, assim, eu nunca tinha, eu nunca saí da França, nunca saí da Bretanha, nem do país. Eu peguei avião, e eu trabalhei nos Estados Unidos, no restaurante Lorangerie. É engraçado, porque o Saí da, o Melambre, a essa época, tinha, tinha o filme, o filme, muito famoso chamado Rocky, com Arnold Schwarzenegger, Steve the Stars. E, e lá, eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi o filme, uma semana depois, eu cheguei lá no restaurante, que estava Lorangerie, que estava o restaurante chic, chic, francês, do Los Angeles, não tinha o melhor, foi o melhor. Sabe o que eu saquei? Uma semana depois, cara, eu saí do restaurante, assim, e eu escutei a voz, e eu disse, não posso reconhecer, assim, cara, ouvi-lhe assim, eu vi Silvestre Stallone, cara, tudo assim, tá aqui, toma tajosa. Mas eu fiquei, dois anos, nesse lugar, Los Angeles, Califórnia, depois eu mudei em Nova York, por dois anos, fui chefe do bistro... Não, peraí, o primeiro era onde? Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. É um sotaque, Los Angeles. Hoje em dia, parece em Caraíba, literalmente. Tô brincando. Depois eu mudei em Nova York, dois anos e meia. que é outro mundo, Los Angeles é um mundo, Nova York é outro. Nova York é excepcional. Uma cidade muito internacional, Boa, muito, 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 muito. Mas sei que depois de dois anos, eu recebi um convite para abrir um restaurante em São Francisco, um amigo que estava vendendo o restaurante. Voltou para a Califórnia. Voltou para a Califórnia, mas eu voltei no norte, São Francisco. E lá eu abri meu restaurante. E eu fiquei nove anos lá com o meu restaurante. E foi um dos melhores. É, mesmo que eu fiz 100 best restaurantes na Béaria de São Francisco. Legal, hein? E lá eu encontrei minha ex-mulher, que é brasileira. E aqui eu casei, eu tenho duas filhas com ela, que hoje tem 20, Manuela 23 e João 21. E separamos depois de cinco anos. Ela veio morar aqui com as filhas, minhas filhas. E eu fiquei lá com o restaurante, onde eu tenho autorização para lá, tá? Que ela não aguento mais. E eu estava ida e de volta, visita, visita, visita aqui. E eu encontrei minha ex-mulher na Virgínia, tá? E eu decidi vender tudo lá para morar aqui no Brasil. Ah, sim. Cara, é impressionante. Não. Que é como é que a vida leva a gente para os caminhos legais de passar. É, é. E ser a cozinheira hoje, cara, é uma profissão, hein? Que qualquer lugar que você vai, pessoas vão comer. Vai ter alguém para te receber. É isso, é isso, é profissional, tudo isso. Isso é muito sorte, porque como eu tenho paixão, como eu amo cozinhar, como eu amo viajar, em qualquer lugar que você vai, tu vai, eu me virei assim. Sozinho, ninguém ajuda ninguém, né? E eu fiquei aqui, fiquei aqui. Vendi meu negócio lá, e o que eu fiz antes de sair, do São Francisco, eu mandei, eu fiz uma pergunta no Google, qual é o chefe mais famoso francês no Rio de Janeiro?